Boa tarde Francisco José, boa tarde Hélio Lopes, Edivani, todos que fazem o programa Fato Sem Debate e um boa tarde especial a todos os nossos ouvintes da nossa querida rádio regional nesse momento sintonizados. Nós teremos alguns eventos, nós estaremos André Luiz fazendo o Carnaval Banda A também. Nós estaremos nesta sexta-feira amanhã a partir de 8 horas no Colégio Puense fazendo um carnaval lá para os alunos do Colégio Puense, juntamente com Vila Mar Santos. À noite a gente tem um evento particular lá no Luar do Ibu e sábado a gente volta com a Banda A fazendo um super carnaval com toda a turma lá, fazendo aquela festa lá no Bar do Dragão que é o tradicional bloco do Barbudim que com certeza é uma tradição já marcante no nosso carnaval. E lá é a sede, né? A partir de 7 horas da noite vai ser na sede, o bloco concentra mas não sai, concentra mas não sai e lá a gente vai estar lá fazendo a festa a partir de 7 horas da noite começa a concentração. Nós estaremos por lá. No domingo nós teremos aí uma novidade, né? Voltando àquele vesperal da ABB a gente vai estar a partir de 4 horas da tarde um carnaval especialmente para as crianças mas que os adultos também poderão estar participando, brincando, curtindo, carnaval tranquilo, né? E o que nos pediram? Músicas de carnaval, exclusivo de carnaval, músicas de criança e sem aquelas músicas de duplo sentido, aquelas coisas que para criança não poderiam existir. E o que é melhor? Você vai estar seguro dentro do ambiente, né? Fechado, seguro, tranquilo e não tem perigo. Não vai ter mela-mela, não vai ter maisena, aquelas coisas já para evitar confusões. Na segunda-feira André Luiz, eu vou fazer teclado com a participação do Douglas no sax fazendo um vesperalzinho também a partir de 18 horas lá na bodega do Antônio aqui em frente à Rádio Regional. Nós estaremos lá animando essa noite de segunda-feira de carnaval. Na terça-feira por enquanto a gente está de folga, né? De repente a gente vai curtir um pouquinho o carnaval porque por enquanto é só trabalho no carnaval. Na terça-feira a gente pode ser que se não aparecer nenhum evento daqui para lá a gente vai estar de folga de repente aí, né? Curtindo um pouquinho o carnaval. É, porque também você é gente, né? Com certeza. E gosta de carnaval, é um folião. Gosto muito de carnaval. Pelo menos assim, o carnaval tradicional eu gosto muito porque eu sempre participei desde aquela época dos blocos, participei muito tempo do bloco dos réus tive participações também no Cheguemo, no Punk, todos os blocos eu adorava. E a gente só tem saudade agora, mas a gente vai curtindo aí de acordo com o que se pode, né? Pois, André, feliz carnaval, carnaval em paz, com muita diversão, com muita folia, com muito show, com muita festa. E fica aqui também a sua mensagem com uma pessoa que gosta de carnaval, acostumado com esse ambiente para todos os foliões de Pui Região. Com certeza. É desejar um carnaval maravilhoso para todos, com paz, com tranquilidade, com cautela, né? Brincar direitinho, bebida, tenha cuidado. Então, só desejar. Carnaval maravilhoso a todos e um bom programa também, Fato Sem Debate. Um abraço para todos. Um forte abraço, meu irmão. Tá aí, André Luiz, um líder da banda A, que é muito sucesso aqui no Ipui Região. E aí, André Luiz, um líder da banda A, que é muito sucesso aqui no Ipui Região.